Você passou por muitas coisas na tua vida, a gente acompanha o teu trabalho há muito tempo, eu acompanho há muitos anos, desde lá do TV Fama, e a gente viu que você passou por inúmeros problemas também na tua vida. Você não é daqui de São Paulo. Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, e me conta um pouco dessa tua história lá no Rio Grande do Sul, na tua infância. Nossa, se a gente vai dar 35 capítulos de conversa aqui, porque a minha vida nunca foi fácil. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu morava numa favela, num morro, e eu sempre falei isso, que eu, inclusive, não tinha brinquedo, não tinha essas coisas, que eu ia no lixão buscar coisas, eu expus tudo isso, por quê? Porque não me envergonha, sabe? Porque muita, a realidade do brasileiro não é o glamour, a ostentação que as pessoas veem na internet, na televisão. A realidade da maioria, 90%, sei lá, quanto por cento da população brasileira e mundial, é diferente. É sofrida, é com muita falta, é muito trabalho. Então, eu falo isso pra dizer justamente o contrário. É assim, você pode ter uma vida difícil, pode passar necessidade de muitas coisas, mas se você tem determinação, foco, tem que ir atrás, você tem outras opções.